oi gente começando aqui mais um vídeo fazendo nhoque pela primeira vez e aqui pelo que está escrito na embalagem quando o nhoque subir na água vim pra superfície porque já está pronto que esse nhoque na verdade ele é pré cozido então vou desligar quero mostrar pra vocês eu comprei esse saquinho nossa massa vem 500 gramas de nhoque de batata e achei muito legal porque aqui atrás fala várias opções cinco tipo é pra gente fazer então dá de fazer só aquecendo ele na água e quando ferver que ele subir é porque já está pronto esse número 1 é o que eu fiz agora o 2 preparar um molho da sua preferência e cozinhar o nhoque no molho o número 3 fritar o nhoque em óleo quente até ficar dourado o 4 aquecer na frigideira com um pouco de óleo de oliva manteiga e saltear o nhoque até dourar e o 5 é fazer no microondas então achei muito legal é a primeira vez que eu vou fazer nhoque e como ele já é praticamente pronto né pré cozido então a gente bota ali na água fervendo subiu tá pronto só que eu não vou comer ele assim vou fazer um molho branco então aqui desliguei o fogo vou tirar a água e para o molho branco vou usar a mesma panela eu vou colocar um pouquinho de óleo e aqui já tá picadinho meia cebola de cabeça e dois dentinhos de alho o molho você vai fazer da sua preferência eu fiquei bem na dúvida se eu fazia com o molho de tomate ou molho branco e o molho branco ganhou então aqui estou dando uma douradinha na cebola e no alho e aqui nesse azeite eu vou colocar uma colher de trigo que é o que vai engrossar e dar liga no molho branco né tem vários tipos de fazer molho branco né eu aprendi esse uma vez e ficou e agora a gente vai acrescentando o leite eu quero fazer bastante molho branco gente eu quero assim um prato bem recheado mesmo então vou colocar praticamente uma caixinha toda tá só vou dar uma mexidinha vou também colocar um pouquinho de sal e outros temperinhos que eu já vou mostrar para vocês vou botar bastante leite a gente fica mexendo até engrossar um pouquinho e agora eu vou botar os temperinhos então eu vou colocar sal aqui o meu temperinho nesse vidro eu tenho chimichui e tenho também alho, cebola e cebolinha desidratada eu coloco tudo no mesmo vidro gente e aqui vou colocar cominho com pimenta o inhoque ele não tem muito sabor né então o que manda é o molho eu vou fazer o molho branco para ficar bem grosso mas eu já tenho pronto ó que eu tinha na minha geladeira carne moída ó eu vou colocar por cima né para gente comer vou só esquentar a carne moída agora vamos deixar aqui engrossar um pouquinho ó depois eu também vou adicionar queijo ralado e creme de leite gente olha já tá começando a borbulhar e já tá grossinho já tá grossinho então como eu falei para vocês eu vou botar aqui metade de uma caixinha de creme de leite pode ser requeijão também vou botar metade só eu quero deixar bem cremoso e vou botar queijo ralado não tem como isso aqui fica ruim né agora eu botei o inoque nossa deu bastante molho vou deixar o inoque da mão mais uma cozidinha aqui dentro bom então agora eu vou montar meu prato como eu falei para vocês eu queria bastante molho eu não fiz o saquinho todo porque é só para duas pessoas né olha que delícia tá frio tá no final de semana bem frio dava 10 de grau de manhã dava 7 bom então um pratão agora eu vou pegar só um pouquinho de molho e eu vou colocar um pouquinho de carne por cima essa carne aqui também tá bem temperada e eu esquentei ela no microondas mais um queijo ralado prontinho bom apetite se você gostou do vídeo se você já fez inoque comenta aqui embaixo de que jeito você fez que molho você fez se eu fiz certo acrescentar essa carne ou se inoque se come só ele com molho estou doida para experimentar deixe aí seu comentário um beijo e até a próxima gente do céu que delícia aprovado em off com molho branco amei e aí